Olá, eu sou a Erika, instrutora de yoga. Queria convidar você para uma prática. Nós vamos começar em pé. Então, junte os seus pés, encoste as bordas internas dos pés uma na outra, encoste as pernas, traga as mãos unidas em frente ao peito, abaixe os ombros, ergue um pouquinho os seus cotovelos, feche os seus olhos, solte todo o ar, inspire profundamente, solte o ar devagar. Mais uma vez, inspire profundamente, solte todo o ar. Inspire profundamente, solte todo o ar. Nós vamos iniciar a nossa prática de hoje, entoando juntos, uma vez o mantra universal, que é o mantra 1, inspire. Devagar, abra os seus olhos, desfaça a posição das mãos, afaste as pernas uma da outra, deixe os pés paralelos, afastados na largura do seu quadril. Então, a gente vai fazer um exercício de respiração, tá? A gente vai inspirar, ficar na ponta dos pés, estica todo o tronco, ergue os braços, expira, solta o ar, solta o tronco e solta um som. E aí, volta, sobe o tronco devagar, desenrolando a coluna vértebra por vértebra. E a gente vai fazer mais uma vez. Inspira, fica na ponta dos pés, estica todo o tronco, estica os braços, na expiração, relaxa, sobe o tronco devagar, desenrolando a coluna vértebra por vértebra. E mais uma vez, inspira, fica na ponta dos pés, estica o tronco, estica os braços, expira, relaxa. Volta, sobe o tronco devagar, desenrolando a coluna vértebra por vértebra. E última vez, inspira, fica lá na pontinha dos pés, estica todo o tronco, estica os braços, expira, relaxa. Isso, então, flexiona os seus joelhos, segura os seus cotovelos e balança o tronco para os lados. Deixa a cabeça, a coluna, pesar em direção ao chão e vai parando no centro, solta os braços. E na próxima, inspiração, ergue o tronco devagar, desenrolando a coluna vértebra por vértebra. A cabeça chega por onde? Então, afasta um pouco as pernas uma da outra, leva as mãos na cintura e devagar, faça um movimento circular com o seu quadril. Continue aí, percebendo o seu corpo, percebendo a sua respiração e para o outro lado. Isso, vai parando, solta os braços, o movimento nasce aqui da região do umbigo, os braços relaxados. Vira o tronco, vira a cabeça e olha por cima dos seus ombros. E vai parando aos poucos. Então, nós vamos aproximar os pés um do outro, deixar eles paralelos, afastados na largura do seu quadril. Nós vamos erguer os braços na altura das orelhas. A gente vai segurar aqui um pulso, vai alongar bem a coluna, pressionando os pés lá no chão, inspira, expira, flexiona o tronco para o lado e com a mão puxa um pouco mais o seu braço. Sinta alongar a lateral do seu tronco. Respire. Na próxima inspiração, volta. Aí, segura outro pulso, inspira, fura os pés no chão, alonga a coluna. Na expiração, flexiona o tronco. Continua inspirando, expirando profundamente. E na próxima inspiração, volte devagar. Desce os seus braços na altura dos ombros. Deixe as palmas das mãos viradas para fora, os dedos apontando lá para o teto. Abaixa os ombros, abre o peito. Respira nessa posição. Pressiona os pés no chão, cresce coluna até o alto da cabeça. Contrai levemente o perinho. O perinho é o músculo na região do assoalho pélvico. É a mesma ação que a gente faz quando a gente segura o xixi. Respire profundamente. Respira. Então, mantenha a posição dos braços, feche as mãos em punho e movimente a articulação dos seus pulsos. Gira eles para um lado. E para o outro. Isso. Então, descansa os braços. E então, a gente vai passar com eles aqui nas costas, atrás das costas e vai entrelaçar os dedos. Pressiona os pés no chão, alonga a coluna até o alto da cabeça, contrai lá o perinho. Estica bem os seus braços, abaixa os ombros. Sem levantar os ombros, suavemente ergue os seus braços. Pai no seu limite. E permanece nesse ponto. Sinta a respiração. E na próxima expiração, volta devagar. E aí, então, a gente vai juntar novamente os pés em Tadasana, postura da montanha. Fixa o olhar em um ponto na altura dos seus olhos. Devagar. Nós vamos tirar o pé direito do chão. Eu estou fazendo o espelho, tá? O meu está no esquerdo, mas o de vocês é no direito. E aí, com a ajuda da mão, apoia a sola do pé na parte interna da coxa. Se não conseguir trazer até aqui, pode trazer aqui perto do joelho, na batata da perna, ou até encostar os dedos dos pés lá no chão, tá? Quem puder, traz a perna mais aqui em cima. E respira nessa posição. Postura da árvore. Contrai lá o assoalho pélvico. Se perdeu o equilíbrio, recomeça. Sente alongar toda a coluna até o alto da cabeça. Firma bem o pé no chão. E na próxima expiração, volta o pé direito no chão. Passa por Tadasana. Reafirma o eixo. E nós vamos, então, completar com a perna esquerda. Flexiona a perna. Quem precisar, ajuda com a mão. Se possível, apoia a sola do pé na parte interna da coxa. E as mãos unidas em frente ao peito. E na próxima expiração, volta. Vem, vem. Pé esquerdo lá no chão. E dessa posição aqui de Tadasana. A gente vai flexionar os joelhos. E vai saltar, afastando as pernas uma da outra. Mais ou menos uns cinco palmos de distância. Tá? Os dedos dos pés apontando pra frente. Daqui, a gente vai virar o pé direito apontando pra fora. Tá? Aliás, vou fazer espelho. Pé esquerdo meu, pé direito de vocês. Flexiona bem aí o joelho. O pé tá bem reto. E aí, então, a gente vai erguer os braços na altura dos ombros. Abaixa os ombros e vira a cabeça. Olha lá pro dedo médio da mão direita. Guerreiro dois. Respiração fluindo. Contrai o períneo. E aí, então, a gente vai virar o tronco em direção à perna direita. Junta as palmas das mãos. Ergue os braços. Ergue a cabeça. Toma suavemente a cabeça lá pra trás. Guerreiro um. Firmo os pés no chão. Respiração fluindo. Na próxima expiração, flexiona o tronco pro lado direito. Apoia o cotovelo na perna. Ergue braço esquerdo por cima da cabeça. Abre o peito. Olha lá pra palma da sua mão esquerda. Na próxima expiração, volta devagar. Vira agora. A gente vai inverter a posição dos pés. O pé esquerdo, então, reto. Pé direito, dedão virado pra dentro. Flexiona o joelho esquerdo na linha do tornozelo. Ergue os braços na altura dos ombros. E vira a cabeça. Olha lá pro dedo médio da mão esquerda. E vira o tronco em direção à perna esquerda. Junta as suas mãos. Ergue braços. Toma suavemente a cabeça lá pra trás. Guerreiro um. Na próxima expiração, flexiona o tronco pro seu lado esquerdo. Apoia o cotovelo na perna. Ergue o braço direito. Estica ele. Abre o peito. Vira a cabeça. Olha lá pra palma da sua mão direita. Na próxima expiração, ergue o tronco. Vira os dedos dos dois pés apontando pra frente. Flexiona os joelhos. Salta. E junta os pés. Intadasa na postura da montanha. Fecha os seus olhos. Pressione os pés no chão. Cresça toda a coluna até o alto da cabeça. Perceba o seu corpo. Sinta a energia gerada pela prática. Escute a sua respiração. Escute os batimentos do seu coração. Nós vamos finalizar o nosso encontro de hoje. Entoando juntos. Três vezes o mantra a um. Inspire. E assim. Óm. 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 Orm. Óm. Óm. Vem, vem. Flexiona a cabeça à frente. Encerramos a nossa prática de hoje nos saudando. Namastê. Namastê, agradeço a sua presença. Se gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem. E eu espero vocês no próximo. Até mais!